Olá pessoal, beleza? E o governo do estado de São Paulo lançou uma nova ferramenta pra você que quer tirar o seu RG e quer fazer todas as funções do órgão aí de São Paulo. Como vocês sabem, aí na última semana pelo Detran só é permitido você tirar novas CNH, novas carteiras de motorista com dois anos aí de RG, pessoal. Então o seu RG tem que estar constando apenas dois anos. E nisso o governo do estado de São Paulo oficializou aí um novo aplicativo que realmente vai ajudar todos vocês a conseguirem tirar a sua segunda via, tirar o seu novo RG pelo aplicativo simplesmente bem fácil. E dá pra você utilizar como você quiser, porque vai ser válido aí como se você estivesse utilizando o seu próprio RG, tá? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, pessoal. Dá pra vocês utilizarem como se fosse aí o RG oficial. Então vamos lá, eu vou estar disponibilizando o link aqui do aplicativo novo, lançou essa semana e vamos lá. Ó, como vocês podem estar notando, o pessoal pede uma senha, que no caso, se você já tiver configurado, vai pedir essa senha. No seu caso aí não vai aparecer essa senha. Eu vou colocar aqui e já volto, tá? Vamos lá. Coloquei aí, pessoal. Aí vai aparecer essas duas opções aqui pra você. Adicionar RG e segunda via do RG. Como meus dados aqui já tá tudo certo aqui, eu já posso visualizar aqui o meu RG, ó. Como vocês podem estar notando, eu já posso visualizar o meu RG por completo aqui, pessoal. Então não é necessário eu colocar de novo meus dados. Mas eu vou te mostrar o passo a passo pra não ter erro pra você. Primeiramente, se você quer adicionar o seu RG que você já tem existente, aí pra você não precisar ficar quebrando a cabeça. Ah, eu fui em determinado local e eu esqueci meu RG. Com o aplicativo você consegue validar também, tá? Funciona da mesma maneira. Aí você adiciona o seu RG, simplesmente é o que vai aparecer, pessoal. Vai pedir pra você escanear aí o seu QR Code no verso do seu RG. Então, basicamente, pessoal, o que vai acontecer? Atrás aqui do seu RG vai ter aí um QR Code que todos os RGs aí originais têm. Então, simplesmente, você escaneia esse código e automaticamente vai ler e vai aí já iniciar o seu cadastro aqui, tá, pessoal? Simplesmente funciona desse jeito. Aí vai te pedir provas de vida. O que é provas de vida? É onde que você vai precisar tirar foto aí do seu rosto. Vai poder tirar selfie do seu rosto. Para realmente o aplicativo detectar e o governo também detectar que você é uma pessoa real. Sim, tem que ter isso também. Mas vamos lá. Se você perdeu o seu RG e quer tirar a segunda via, bem mais fácil, sem precisar ir no Popa Tempo para marcar. Ou entrar no site do Popa Tempo para você conseguir agendar. Simplesmente com o aplicativo que você consegue, beleza? Beleza, ó, você vem aqui, você tira a segunda via aí do seu RG e coloca o número do seu RG aqui, pessoal. Obviamente, eu não vou colocar medidas de segurança, mas eu já fiz aqui e eu vou dar os detalhes para você. Você vai colocar o seu RG e automaticamente o que vai aparecer. Na verdade, eu vou colocar aqui para te mostrar, tá, para não ter erro. Vou colocar aqui e já volto. E depois que você colocou o seu número do seu RG, agora você vai colocar um e-mail disponível, tá? Para você conseguir aí entrar e ter todos os dados certinhos, tá, pessoal? Então você coloca um e-mail que você utiliza aí no seu celular. Pronto, pessoal. Depois que você prosseguiu aí com a sua emissão da segunda via do seu RG, vai aparecer todos os poupa-tempos disponíveis aqui para você conseguir já ir lá direto para você conseguir aí tirar o seu, é, a sua segunda via, beleza? Tem todos os poupa-tempos aqui que estão abertos. Tá bom, o da Serra, São Carlos, Sorocaba. Então, é, você escolhe sua cidade aqui e você escolhe o melhor horário para você conseguir tirar o seu RG muito mais fácil. Porque, como vocês sabem, pessoal, as filas estão enormes e simplesmente aí é melhor tirar pelo aplicativo, é melhor aí utilizar o aplicativo para fazer isso muito mais fácil. Depois vai aparecer uma carteira virtual, como vocês estão vendo aqui, e seu RG já vai estar constando aqui com todos os dados e a nova atualização do RG disponível para o governo do estado de São Paulo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. com um vídeo informativo que eu tenho certeza que você estava precisando caso você more em São Paulo e vai precisar aí atualizar, tá? Até a próxima. Falou aqui ao canal CH.